A Polícia Militar Rodoviária realizou ações educativas durante a Semana Nacional do Trânsito de 2024. Uma das ações foi a Blitz Educativa, com o objetivo de trazer mais segurança e conscientizar a população. A área central inteira de Poços está passando por uma repavimentação e, nessa semana, foi na Rua Santa Catarina. A previsão é de que acabe em até 30 dias. Na tarde dessa quarta-feira, quem passou pela Praça Pedro Sanches, no centro de Poços, teve a oportunidade de conferir uma apresentação da banda marcial da APAI, dentro da campanha Setembro Verde da Prefeitura. O encontro do governador Romeu Zema com os empresários da região aconteceu no Teatro Palace Cassino nessa quinta-feira. Durante seu discurso, Zema falou sobre os avanços de Minas Gerais nos últimos anos e a importância da parceria do governo com a iniciativa privada. A Associação de Deficientes Físicos de Poços de Caldas realizou o primeiro fórum sul-mineiro com o tema Saúde e Educação – Interlocução para Aprendizagem Humana. O evento aconteceu no auditório do Palace Cassino nessa sexta-feira. Saúde e Educação para Aprendizagem Humana.